Os vereadores Dudu Neves, do PSDB e Jonas Galdério Dudem se deslocaram até a concessionária Extra S.A. em Cuiabá para buscar informações sobre a patrola que estava no município e foi recolhida. A empresa foi a vencedora da licitação feita pela Prefeitura de Chapada para a aquisição do maquinário. O recurso a ser utilizado é de uma emenda parlamentar do deputado federal Emanuelzinho, do PTB, no valor de R$ 600 mil, que ainda não foi liberado pela Sudã. A Prefeitura argumenta que a máquina que estava na cidade foi liberada pela empresa para um test drive. A gente se deslocou lá porque o intuito da gente é atrás da verdade mesmo, para esclarecer para a população que tem nos cobrado. Ficamos a par da versão da concessionária e mais uma vez foi comprovado o que a gente já esperava. Toda essa novela é culpa da ansiedade de se fazer politicagem. O único motivo dessa patrol não estar aqui foi justamente a falta de pagamento, que naquele momento que ela estava aqui, essa patrol não era do município ainda. Tanto é que não é até hoje. E foi feita toda uma propaganda que ela já era do município. O vereador Dudu explica qual foi o trâmite para que a máquina chegasse até o município de Chapada dos Guimarães. Essa máquina estava em trânsito. O executivo entrou em contato com a empresa que estava no procedimento de licitar essa máquina. R$ 600 mil da Sudã e um complemento de R$ 82 mil do município de Chapada dos Guimarães. A concessionária, acreditando que o procedimento já estava todo concluído, e essa máquina, passando por Chapada, deixou essa máquina aqui, acreditando que o processo já estava avançado e que receberia o pagamento por essa máquina. Só que, passados os seus 15, 20 dias, não teve pagamento e a concessionária veio e recuperou essa máquina, levando embora para Cuiabá. Então, a partir daí, a prefeitura, com o chefe do executivo e outros parlamentares, divulgaram que essa máquina já pertencia ao município. De fato, não pertencia. A forma como foi feito o anúncio em relação à patroa pela prefeitura fez com que até os vereadores cometessem um equívoco, como é possível verificar nos discursos realizados na sessão ordinária realizada na Câmara Municipal no dia 10 de junho deste ano. Eu venho aqui agradecer ao deputado Emanuelzinho, do meu partido, do PTB, que mandou uma emenda de R$ 690 mil e foi adquirida uma patroa, que está no pátio lá da prefeitura. E hoje tivemos o prazer de receber mais uma máquina, né, Fabiana, do deputado Emanuelzinho. Eu quero aqui parabenizar também o Gilberto Melo. Ele me mandou essa foto da patroa, da patroa nova que está no pátio da prefeitura. Procurada, a prefeitura de Chapada dos Guimarães refutou as informações prestadas pelos vereadores e apresentou o documento emitido pela Extra SA. Em ofício assinado em 22 de outubro deste ano, a empresa atesta que a motoniveladora ficou na cidade entre os dias 9 de junho e 14 de julho em demonstração e test-drive. A máquina teria saído da cidade de Itaituba, no Pará, com destino à sede da empresa, em Cuiabá, parando em Chapada dos Guimarães para demonstração. Foram apresentadas as notas de saída da máquina e também do retorno da demonstração. Não, faltou falar a verdade para a população. Não tinha problema nenhum se o executivo dissesse essa máquina que está no pátio é idêntica a uma que nós queremos adquirir pelos recursos tais e tais. Não divulgar para a população que a máquina que estava no pátio da prefeitura pertencia à prefeitura de Chapada dos Guimarães. Houve uma enganação para a população no sentido de ludibriar, induzindo a população a erro. TV Chapada, canal 7, sempre com você!